O Bande Entrevista está de volta, hoje eu converso com o senador Ângelo Coronel, lembrando que esse programa é transmitido para todo o Nordeste e também para o estado do Amazonas. Senador, o texto aprovado no Senado também cria um conselho de transparência na internet. Eu queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar esse conselho e quem vão ser os membros desse conselho, que é um conselho que vai analisar o que é fake news, o que não é, é dessa forma que vai funcionar o conselho? Ora, Carolina, meus caros telespectadores, esse conselho é similar ao que já existe na Alemanha, eu procurei fazer algo que já tenha surtido efeito em alguns países, e ele vai ser composto por 21 membros, gente, pessoas da Polícia Federal, do Ministério Público, do CNJ, do Congresso Nacional, das entidades representativas de classe, das telefônicas, das redes sociais, bem eclético, porque quando tivermos uma demanda e que precise ter um foro para se debater e se chegar a um denominador comum, será o papel deste conselho. Por isso que o nome é conselho. Ele não será um órgão punitivo, ele será um órgão opinativo, porque todos nós sabemos que esse mundo digital é uma terra sem lei, ninguém consegue. A tecnologia hoje é uma, amanhã já evolui. Então, nós precisamos ter um conselho que possa ir seguindo essa trajetória crescente da tecnologia. Porque imagine, se a cada dia que surgir algo novo, fôssemos fazer uma lei nova, isso ia demandar muito tempo, como aconteceu no Marco Civil da Internet, que tem seis anos que foi aprovado, serviu de modelo para o mundo, mas já tem artigos no Marco Civil da Internet que defasou. Então, nós precisamos ter esse conselho para isso, principalmente nessa questão das postagens nas redes sociais. Eu sempre digo que a sua verdade não é a minha verdade. Então, esse quesito desinformação, eu não tratei no meu relatório, porque eu acho que isso aí é um conceito que a gente tem que ser bem analisado, e esse conselho vai influenciar muito nisso, porque vai ter pessoas de vários segmentos, então são pessoas com cabeça pensante em segmentos diversos, e poderá aí, quem sabe, chegar o mais próximo possível da verdade. É evidente que também eu coloquei no nosso relatório a autorregulação regulada, que vai fazer com que as próprias companhias montem esse conselho interno. Só que a companhia, ao colocar esse conselho interno, também ele será analisado por esse conselho de transparência que nós criamos, que é o CTRI. É evidente que esse conselho de autorregulação regulada, o Facebook já instalou, vai entrar em vigor agora no mês de setembro, no qual é um conselho composto por 20 membros de início, vão chegar a 40 membros, e temos um brasileiro fazendo parte desse conselho internacional, e vai fazer com que a gente dê um jeito de melhorar esse tráfico de conversas nas redes, que a gente tire essa criminalidade que campeia nas redes sociais hoje no mundo. Só para a gente deixar claro, é importante, né, senador, que esse projeto, esse texto de projeto de lei aprovado no Senado, não criminaliza as fake news. Na verdade, traz mais responsabilidade para as próprias plataformas. De que forma essas plataformas vão ser responsabilizadas, e de que forma elas vão poder ser punidas no caso de não seguir essas determinações? As plataformas terão a obrigação de banir as contas que forem robotizadas, contas falsas, contas criadas com perfil falsos, contas criadas para disseminar mensagens de ódio, mensagens atentando contra a vida, como aconteceu na vacina do sarampo, onde teve vídeos que diziam que incentivando as mães a não levar o filho para se vacinar, dizendo que a vacina podia matar o seu filho. Como a situação do Covid, onde tem vídeos explicando práticas inadequadas da pessoa combater o coronavírus. Então, a rede social vai ter esta prerrogativa a mais. Ela vai ter que julgar e retirar esses conteúdos do ar e também retirar essas contas que estão fazendo esta prática. Quando uma plataforma descumprir isso, Carol, ela vai pagar uma multa de 10% do seu faturamento do ano anterior. É uma multa alta, mas, para vocês terem uma ideia, na França, o descumprimento de uma regra das redes sociais, elas são obrigadas a pagar 50 milhões de euros. Isso aí, se você multiplicar por seis, dá 300 milhões de reais. Eu estou colocando 10% do faturamento do ano anterior. O importante também é que ela não vai ter esse poder de censura, de retirar o que ela acha que é errado. Se a pessoa também entrar na justiça e provar que aquela postagem não é uma postagem errada, é uma postagem educativa ao seu ver, a justiça também pode fazer com que a própria rede social volte a ativar a sua página e também volte a veicular aquele conteúdo que ele postou. Agora, um outro ponto bastante polêmico também, senador do texto, em relação ao armazenamento do conteúdo e o rastreamento do conteúdo encaminhado. Muita gente tem falado, e a crítica em cima disso, em relação, mais uma vez, à invasão de privacidade. Como o senhor analisa esse ponto criticado? Isso é um erro, é uma falácia de quem fala isso. O WhatsApp é quem começou a plantar isso no Brasil. O WhatsApp chegou a fazer até vídeos, apócrifos, anônimos, veiculando que iriam quebrar a privacidade. É hipótese alguma. Quando o WhatsApp foi criado, foi para mensagem de um para um. Depois eles ampliaram de um para cinco. Cinco pessoas. Depois eles criaram para encaminhar para cinco grupos de 256 pessoas, ou então para cinco listas de encaminhamento para 256 pessoas. Então, aquela mensageria que era privada passou a ser uma mensageria pública. Então, essas empresas começaram a ampliar a sua atuação. Então, o que é que eu propus no meu relatório, que foi aprovado pelo Senado? Quando você faz uma mensagem hoje, e você, para um cliente, você, jornalista, para a sua fonte, está garantida a privacidade e a criptografia. Quando você ainda fizer o contato com até cinco pessoas, como é hoje o limite, também está coberto pela privacidade e pela criptografia. Agora vamos. A partir do momento que você coloca uma mensagem em cinco grupos, ou cinco listas de transmissão, que são cada lista dessa em cada grupo, 256 pessoas. 256 vezes 5, dão 1.280 pessoas. Ou seja, essa mensagem começou a viralizar. E possa ser que uma dessas mensagens seja uma mensagem depreciativa, vamos supor, você, Carolina, você que depois que recebeu aquela mensagem, você pode ajuizar e o juiz vai dar uma sentença, fazendo com que o WhatsApp rastreie para descobrir o autor daquele crime contra você, daquele crime contra a sua honra, porque hoje você não tem como descobrir. Só vamos descobrir com esta rastreabilidade. E uma coisa importante, nós só vamos saber qual foi a mensagem quando você apresentar o juiz, que você foi prejudicada. Não será, o juiz não vai pedir com o WhatsApp, mande o conteúdo da mensagem ou siga o conteúdo. Na questão dos metadados, que são, é o termo técnico, ele vai simplesmente seguir de número para número, sem dar valor a nada de conteúdo, que o conteúdo você já mostrou na justiça. Quando descobrimos o autor, aí o prejudicado entra na justiça para propor uma pena a esse autor por ter te difamado. Essa que é a nossa rastreabilidade, que causou uma certa polêmica, mas, repito, está garantido o direito da fonte, está garantido o paciente conversar com o médico, advogado com o seu cliente. Nós não podemos permitir que pessoas utilizem chips falsos em penitenciárias para poder, com isso aí, comandar o tráfico de drogas, comandar sequestros, e hoje o WhatsApp não tem uma ferramenta para controlar isso. É por isso que a rastreabilidade vai ser de grande valia na questão da segurança da sociedade brasileira. Está certo, senador. A gente vai mais para um rápido intervalo e o Banho de Entrevista volta já.